Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje vamos brincar com esse brinquedinho aqui, é uma tomada que você pode ativar tanto com o botãozinho que tem aqui, né? Quanto por Wi-Fi. Eu achei esse produto, ele me foi barato aqui na Espanha, então eu não vou dar preço pra vocês no Brasil, porque vai saber qual é o preço que vai chegar pra vocês, né? E porque ele é da TP-Link, que é uma empresa que a gente conhece, uma marca que a gente conhece, então eu creio que pode ser um bom produto, né? Isso aqui você vai poder ativar e desativar via Wi-Fi, então eu acho que vai ser o primeiro unboxing oficial do canal. Eu tô tentando um formato novo de fazer isso, então se não ficar legal, vocês me desculpem, mas o próximo vai estar melhor. Na caixa não tem mais nada, né? só vem o próprio produto em si. E tá aqui o bichinho, né? Ele tá aí, olha, é bonitinho, é até grande, eu achei que ia ser um pouco menor, mas tá bom, tá valendo, né? Tá aí, nós temos algumas informações aqui embaixo, como por exemplo o IP Max, ele é o Number, nada mais, basicamente só isso que nós temos aí. Então eu vou fazer o que agora? Nós vamos configurar ele com o QR Code, com o aplicativo, vou passar agora pra gravação de tela pra melhorar a qualidade dessa parte pra vocês, vou ligar ele na tomada e vamos começar a configurar ele, correto? Eu vou estar tentando, vou gravar do próprio celular, no meu caso o tablet aqui, pra gente poder, sei lá, mas eu acho que é assim que a melhor das pessoas vão fazer e parece que é mais facilitado assim, tá? Então eu vou mais uma vez escanear meu QR Code, eu já tenho aqui o aplicativozinho pra escanear, vamos ver aqui, você vai escanear, já achou a página, se bem que a página é bem simples também, né? Tapu, como aqui é? Vamos lá? De qualquer forma, eles vão abrir aqui, TP Link, Tapu, Tapu, sei lá como é que fala isso, né? Então vamos usar o aplicativo, é a primeira vez que eu uso esse produto também, nunca utilizei um dele antes na vida, esse aqui também é a primeira vez que eu ligue, ele já tá conectado ali na tomada, bonitinho, tá? Bom, tá aí, terminamos de baixar o aplicativo, vamos abrir ele aí, vamos abrir ele aí, ele não quer abrir, tá abrindo, tá galera? Pronto. Espero que ele não fique nessa orientação, eu concordo em participar do programa de pessoal, mas não concordo não, tá? E agora a primeira parte, sou obrigado, eu aceito. Então eu vou desativar isso aqui, que eu não quero propaganda, nem e-mail, nem nada, então eu vou pôr o meu e-mail aqui, bom, é só preencher aí, tá borradinho, né? Mas coloquei aí então meu e-mail e uma senha e vou me inscrever aqui, o botão de inscrever tá lá embaixo, tá? Eu não vou tirar o zoom, vocês vão receber um e-mail, beleza? Aí tem que clicar aqui pra finalizar o registro, pronto, ativação foi feita com sucesso, parabéns, agora eu tenho uma conta desse bagulhete aí, e voltamos aqui pro aplicativo, né? Então ativado e fazer o login. Não vai lembrar que pediu o login, nós colocamos então a nossa senha aqui, e conectar-se, conecte-se, né? Beleza, abri o aplicativo aí, aparentemente ele já tem então uma casa, né? Eu não quero configurar nada, eu vou dar um mais aqui pra adicionar, o que eu tenho é uma tomada inteligente modelo P100, exatamente essa bonitinha aqui, tá? É... líquido do dispositivo tá pouco, liguei, tá? Já está laranja e verde, vou dar uma olhadinha aqui se é essa laranja e verde, sim, é essa laranja e verde, e... tá? Tem que habilitar onde eu tô, não tem problema não, depois a gente bloqueia com o uso, sem problema. Ele vai tentar conectar via Bluetooth, aparentemente, é, ele falou Wi-Fi, né? Mas eu falei que a conexão sem fio era Bluetooth, né? Bom, não, é Wi-Fi mesmo. Eu vou pôr a Wi-Fi que eu quero conectar então, como essa não é a minha Wi-Fi que eu uso de 5 GHz, eu tenho que pôr a minha senha, eu não sei se caso você esteja usando... Vou salvar essa senha, tá? Caso você esteja usando a própria Wi-Fi que eu vou usar, você vai pedir senha, mas provavelmente sim também. Tá aí, coloquei a senha na minha Wi-Fi que eu selecionei, e vamos para ele conectar agora então. É, vou comentar aqui enquanto ele configura alguma coisa, a vantagem de não ser Bluetooth e ser Wi-Fi é a seguinte, eu posso conectar de dentro da minha casa a qualquer lugar, mesmo que eu não seja próximo, né? E eu também posso, por exemplo, se eu estiver fora de casa, eu conecto a minha casa via VPN, então, neste momento, era como se eu estivesse em casa e poderia conectar, configurar ela, comandar ela, mesmo de fora de casa. Então, isto é uma vantagem de ser Wi-Fi e não Bluetooth. mas, aparentemente, ela é Wi-Fi sim, tá? Eu vou colocar o nome dela só de tomada, mesmo. Vou pôr o próximo aqui. Eu não faço nem ideia de onde eu vou usar isso. Vamos colocar na sala, cadê? Tem sala não? Corre quarto, corredor, cozinha, sala de estar. E pronto. Escolheu um ícone, eu vou deixar esse íconezinho da tomadinha mesmo. Eu acho que é o melhor que tem aí. Mas podem escolher o que você quiser, pode escolher o cômodo que você quiser, personalizar a FCA só para você poder escrever o nome do cômodo que você queira, e tudo mais. Aqui na caixa, pessoal, eu vou ler para vocês, só para fazer um outro comentário também, não é tudo que a gente pode ligar nisso aí não, mas, aparentemente, ela é bem potente. Ela tem uma potência de 2300 watts a 10 amperes. ou seja, 2300 watts é muita coisa, são muitos watts, né? Bom, a foto está quase pronto, né? Conseguiu configurar. E agora ele vai só pedir para dar uma verificada de firmware aí, para ver se não tem alguma atualização, como é que a gente está ligando, né? E eu imagino que a atualização deva ser automática também. Mas, bom, vamos deixar ele atualizar, sem problema algum. É, tem uma atualização, vou aqui atualizar agora para eu atualizar o celular de uma vez. E, bom, está aí, parece bom, né? Vamos ver se só parece ou se é mesmo. Bom, eu vou ligar aqui o meu celular para carregar. Então, basicamente, vocês vão, no máximo, ouvir ele começar a carregar aí, né? Está ligado lá. Eu vou conectar o telefone agora já, o celular. Nada aconteceu. Se eu vier aqui e clicar para ligar ela, eu falei junto com o celular fazendo barulho, então funcionou. Deixa eu deixar perto do microfone para vocês verem aqui, um minutinho. Eu vou desligar. O telefone não faz barulho, eu vou ligar agora. Vou virar o índice ela carregando, né? Ou seja, ela funciona, funciona muito bem. O aplicativo é esse aí. Ações inteligentes nós podemos, deixa eu ver, quando eu sair de casa, quando eu chegar, quando eu for para a cama, automatizar alguma coisa, por exemplo, se você ligar as luzes nela, né? Então, nós temos aí uma série de coisas. Na verdade, eu não sei para que eu vou usar isso. Eu comprei mais para fazer o vídeo para vocês, eu não tenho muita função. Mas é bem interessante, né? Essas automatizações que a gente possa escolher aí. Essas minhas próprias ações. Aqui. E aqui seria eu, né? Eu posso usar o comando de voz, sim. Ele pode ser, pode ser acessado pelo Google. Bom, eu vou fazer mais testes com o Google depois, tá? Na verdade, eu estou com o meu Google Home com defeito, então não sai som mais da do alto-falante, não sei se ele responde alguma coisa. Eu vou depois desligar ele, fazer alguns testes. Se for o caso, eu faço um vídeo separado para isso, mas ele pode ser usado com o Amazon Alexa também, tá? Mas olha só, nós podemos, temos algumas funções aqui também, né? Compartilhar o desportivo, para que outras pessoas na casa possam controlá-lo também. Algum cronograma para poder ver se é ligado, o cronômetro, é isso? Isso, enquanto ele vai ficar ligado ou desligado, né? Ou as horas, tudo mais. Eu disse que estou ausente, vai ficar ali ausente, para ele ligar e funcionar. Então, nós temos uma série bem grande de automação aqui, que nós possamos, podemos brincar com esse bichinho aí. Mas a parte mais legal que eu achei que seria colocar ele como widget, que é só um botãozinho no seu próprio home screen do smartphone, que seria bastante interessante da gente ter, da gente poder fazer. Ou que fosse por aqui também, né? Se estivesse por aqui também não seria problema. Seria fácil. Seria bem interessante, mas aparentemente eles não quiseram pensar o suficiente para fazer isso. Ou gastar suficientemente tempo para isso. Vamos ver se nós temos aqui, formando, não temos nada, nenhuma opção disso aqui não. É uma pena, galera. Seria, para mim, um... o esquema perfeito. Mas, bom, eu deixo vocês aí, né? Vamos ver se realmente não está aqui, enquanto eu espero de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Espero que tenham ajudado vocês. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.